A Terra, este planeta que amamos há milhões de anos, formando a área e o nosso planeta Terra, planeta por nós habitado. Mas o planeta chamado de Belo Planeta Azul está cinzenta, está cansado, está surto de norte a sul. Os homens muito cuidados, os meninos que estão a crescer, tudo no nosso planeta, por isso nele queremos viver. Mantenha limpo oceano, não deixem lixo no chão, das florestas vamos cuidar. Mantenha limpo oceano e não se esqueçam do reciclado. São regras muito importantes, que protejam o ambiente, assim faremos a Terra e o planeta bem contente. Sorriso! 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 Obrigado.